Direto da redação. E aqui está comigo novamente Cláudia Freitas, repórter está ao vivo do Rio de Janeiro, Cláudia. Oi Roberto, neste sábado vai acontecer a campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos em mais de trinta bairros do Rio. A prefeitura está com cerca de cento e cinquenta pontos de vacinação espalhados na zona da Leopoldina, Grande Neia e Irajá, funcionando das nove da manhã até às cinco horas da tarde. A vacina é gratuita e obrigatória para cães e gatos a partir de três meses de idade, garantindo então a proteção contra a raiva, uma doença que não é registrada em animais no Rio desde mil novecentos e noventa e cinco e em humanos desde mil novecentos e oitenta e seis. A campanha segue de forma escalonada com novas etapas previstas para os dias vinte e oito de setembro, dezenove de outubro e nove de novembro, garantindo que todos os bairros da cidade sejam atendidos. Lembrando que os pontos de vacinação são supervisionados por veterinários. Para mais informações, acesse então o site da Vigilância Sanitária do Rio, vou dizer aqui, vigilançasanitária.prefeitura.rio barra vacina tracinho raiva. Vou repetir, vigilânciasanitária.prefeitura.rio barra vacina tracinho raiva. Lá tem todos, lá tem todos os endereços com os seus respectivos horários, todos os detalhes. Roberto, volto com você aí no estúdio. Música 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 Música